Pessoas que tentam enriquecer rapidamente ficam sempre falidas. Mostre-me aqueles anúncios de como ficar rico rapidamente e eu lhe mostrarei uma maneira de ficar pobre para sempre. Certo. Se você não quer abrir mão de algo, como aqueles 5 dólares no Starbucks para o seu café, então compre... Eu acho que você tem que ter um sonho. A escola de grandeza. Realmente? Sim. Por favor, bem-vindos a nossa casa. A gente estava conversando antes de começar e você disse que há algumas coisas controversas que você faz com o dinheiro que outras pessoas ou líderes fazem de maneira diferente. Totalmente. Por exemplo, você disse que existem duas coisas que todo mundo precisa fazer desde jovem se quiser gerar mais riqueza. Completamente. E são investir em ações e bens imóveis. Sim. São as duas principais escadas para a riqueza. Escadas onde você pode aumentar seu dinheiro, seu investimento, seu dinheiro pode trabalhar para você. Completamente. É como o jogo do monópole. Eu estava explicando isso literalmente aos meus filhos ontem. Eu disse que, no jogo do monópole, você inicia o jogo com pagamento. E se você simplesmente passar pelas propriedades e para nelas, você paga o aluguel. E você não pode ganhar o jogo, a menos que compre uma casa verde, depois duas, três casas e quatro casas, e depois um hotel, certo? Você tem que ser um proprietário no jogo do monópole. O irônico é que o jogo é uma grande lição para todos nós, para a vida. Você tem que possuir bens, que fazem dinheiro, que crescem enquanto você dorme. E o desafio para a maior parte dos Estados Unidos é que isto não é ensinado na escola. Este pequeno livro, The Lefty Factor, o escrevi como uma parábola para alcançar os 98% de pessoas que normalmente não leem um livro financeiro. Você tem a minha outra pilha aqui? Mas a maioria das pessoas nunca vai ler um livro financeiro. E eu pensei que, se eu contasse como uma história que você pode ler em menos de 90 minutos, e eu lhe pudesse ensinar estas lições de vida, a importância de pagar a si mesmo primeiro, porque não precisa de um orçamento, vamos falar um pouco sobre isso, mas, por exemplo, todo mundo diz que é preciso fazer um orçamento, e os orçamentos não funcionam totalmente, as pessoas odeiam. Odeiam? Odeiam. É como fazer dieta, certo? Se você tentar fazer um orçamento e for casado, você vai brigar por este orçamento. As pessoas passam por cima delas, é totalmente frustrante. Você acredita em orçamentos ou não? Não. O que eu acredito é que você precisa de um sistema que não exija disciplina, que não leve tempo. Veja, esta é a parte que é diferente. O segredo de tudo que eu ensinei, você tem aqui o meu outro livro, O Milenário Automático, é que o verdadeiro segredo para construir riqueza, como as pessoas comuns neste país construíram riqueza real, é a automação. Eles estão economizando dinheiro automaticamente. Nem pensam nisso, né? Eles não estão pensando sobre isso. Não estão estressados com isso. Eles não estão estressados sobre isso, não estão preenchendo cheques. Não estão colocando dinheiro em pequenos baldes, em envelopes, e carregando como ovos frágeis, por aí, enquanto dizem que resta pouco dinheiro. Olha, a minha avó, quando começou aos 30 anos, ela não tinha nada, e costumava literalmente economizar 50 centavos por semana. Guardava em uma xícara de café. E no final do ano, ela levou essa economia para uma corretora e começou a investir em ações. Foi isso que mudou todo o destino da minha família. Foi a minha avó, aos 30 anos, sem formação universitária, trabalhando na loja de departamentos Gimbals, Milwaukee, Wisconsin, que se cansou de ser pobre. Há pessoas assistindo hoje que estão lá, certo? Estão ouvindo, estão vendo ou ouvindo isso. Estão cansadas de ser pobres. Minha avó estava frustrada e chegou em casa e disse ao meu avô, no seu 30º aniversário, Jack, isso não está funcionando. E quando você é o cara e ouve isso, o que quer dizer com isso? E minha avó disse, o que não está funcionando? Ela disse, estamos falidos? Não temos dinheiro? E para crédito da minha avó, ela decidiu fazer algo a respeito. E depois ela literalmente preparou o seu almoço. Todos os dias, ela arrumava o seu almoço para poder economizar esse dinheiro e investir. E a maneira como a história se desenrola, Luiz, é que a minha avó, meu primeiro livro, Smart Woman Finish First, foi dedicado a ela. Ela não se tornou rica da noite para o dia. Ela construiu riqueza ao longo da sua vida. Eu sempre digo que são décadas, não dias. As pessoas que tentam ficar ricas rapidamente ficam falidas para sempre. Verdade. Mostre-me aqueles anúncios publicitários sobre como ficar rico rapidamente e lhe mostrarei uma maneira de ficar pobre para sempre. Minha avó percebeu que você investe em grandes empresas americanas e você simplesmente continua investindo e você investe, investe, investe. Ela me ajudou a comprar a minha primeira ação aos sete anos de idade no McDonald's. E eu tinha sete anos de idade, foi como se ela... Ela me ensinou três lições sobre dinheiro aos sete anos que até hoje eu ainda ensino, que posso compartilhar com vocês. Como foi isso? Então, aos sete anos, estávamos sentados no McDonald's quando ela me disse, você sabe, David, você pode ficar rico no McDonald's. Eu olhei para ela, tipo, eu fiquei, vovó, eu estou comendo meu cheeseburger, minhas batatas fritas, minha torta de maçã. E eu disse, do que você está falando? E ela disse, não estou falando de você conseguir um emprego aqui. Mas está aquelas pessoas ali, estão trabalhando para conseguir um salário mínimo. E eu acho que na época o salário mínimo era um dólar. Nada. E ela disse, é muito difícil ganhar a vida com o salário mínimo. Ela disse, então há crianças como você agora? Todas essas pessoas vêm aqui, comem e gastam dinheiro. Isso é chamado de consumidor. Ela continuou, há algumas pessoas que são donas deste lugar, e os donos ficam ricos. E eu adorava jogar Monopoly aos sete anos. Essa era a minha cena, eu ia para a casa da minha avó e ela jogava Monopoly comigo, e dizia, vou te ensinar a jogar Monopoly de verdade. E ela me levou para casa naquele dia, abriu o Wall Street Journal, ela circulou o MCD, que ainda hoje é o símbolo do McDonald's, e disse, aqui está quanto vale o McDonald's. Ela me colocou em frente a uma televisão, e disse, veja a fita adesiva. Ela me ensinou a ler essa fita, e basta decorar o preço do MCD, e esse é o preço do McDonald's. E ela disse, amanhã vou levá-lo até uma firma de corretagem, e abriremos uma conta, e você comprará uma ação deles. E então, toda vez que você for lá, saberá que está ganhando dinheiro. Uau! Isso é um uau, certo? E é engraçado, porque estou aqui em Los Angeles com você, mas acabei de ir à Disneylandia há dois dias com o meu filho, que tem nove anos, e ir à Disneylandia. Você comprou a Disney? Eu comprei a Disney. Esse foi o meu segundo investimento. Isso é incrível. Então, literalmente, eu estou na Disney com a minha avó, e falo com o Mickey, ei, vocês são públicos? Porque ela me ensinou a pensar, desde criança, como investidor. Agora, estou fazendo a mesma coisa com os meus filhos. Meus filhos não querem ser donos do McDonald's. Elas querem ser donos do Shake Shack. Meu filho é dono do Shake Shack. Tenho aqui na rua. Esse bem novo, certo? E meu filho mais novo, depois da Disneylandia, ficou, eu quero ser dono da Disney. Seu irmão mais velho é dono da Disney, ele dobrou. Então, bem, eu quero possuir a Disney. Meus filhos são donos da Amazon. Então, eles estão aprendendo como eu aprendi. Agora, essas coisas deveriam ser ensinadas na escola. Hoje, a escola é aqui, certo? Hoje, o que fazemos é outra maneira de ensinar as pessoas. Mas, essas são lições simples que acabei de dar, e que me foram passadas, e fizemos isso em uma questão de minutos. E como neste livro, o Fator Latte, todos pensam que estou tentando tirar o café deles, e não estou. Então, vamos falar sobre a história dentro deste livro. É sobre uma jovem de 20 anos que aprende que é mais rica do que ela pensa. E ela realmente aprendeu com alguém que trabalha em uma cafeteria. E, uma das lições que a pessoa lhe ensina é, ironicamente, o que acontece no Starbucks. A pessoa diz a ela, os 5 dólares que você está gastando no Starbucks, você também poderia estar comprando ações do Starbucks. E temos os números no livro sobre como mil dólares investidos na Starbucks valeriam mais de um quarto de milhão de dólares hoje, quando ela abriu o capital. Eu sempre digo, Olha, se você não quer abrir mão de algo como esses 5 dólares no Starbucks para o seu café, então compre as ações da empresa. Invista onde você gasta dinheiro. É interessante. Se você vai lá todo dia, você coloca 5 dólares por dia comprando café, coloca 5 dias na empresa também, né? Comprando algo. E agora, há tantas empresas que tornam isto fácil. Como se eu fosse um investidor em uma empresa chamada Acorns, a empresa de serviços financeiros que mais cresce na América. Ela já cuida de 5 milhões de contas da geração millennial. Você pode abrir o aplicativo em seu telefone, e em menos de 10 minutos ter uma conta, clicar, 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 e está economizando troco em uma carteira diversificada. E isso custa 1 dólar por mês. Então, a tecnologia está tornando tudo muito mais fácil para todos. Com alguns cliques você pode investir em ações. Eu ouvi dizer que o Robinhood é o novo queridinho, ele não custa nada, e o negócio agora é o aplicativo Robinhood. Mais uma vez, uma das empresas de serviços financeiros que mais cresce, tem uma avaliação de mercado de 5 bilhões de acordo com o Kelly, e fizeram tudo de graça. Loucura. Tem que preencher a papelada, 11 páginas de papelada para economizar 50 dólares por mês automaticamente. Hoje, novamente, você abre um aplicativo, clica, 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 e está pronto. E é tudo automatizado. Certo? Isso é voltar à ideia de que você não precisa fazer isso manualmente. Você tem o seu bloco de papel, e eu sempre digo às pessoas no verso deste livro, nós temos uma pequena folha, e rastreamos onde o seu dinheiro vai por um dia manualmente. Mas há também muitos sites e aplicativos excelentes que podem ajudá-lo com isso também. Eu adorei essas lições, como sua avó te ensinou desde cedo e investiu em lugares em que você já está gastando a grana, e eu penso em dois influenciadores. Então, você disse que há duas coisas que realmente geram riqueza, que são imóveis e ações. E ainda não entramos na parte imobiliária. Certo. E é engraçado porque meu amigo Remith Safi, ele diz, para não abrir mão do seu cafezinho, e eu sei que você não está dizendo isso, você não está dizendo, mas é como não desista disso, mas invista em coisas automaticamente também, né? Ele fala sobre isso. É engraçado, Remith, e eu somos amigos. Ele é ótimo. Eu digo a ele, eu sei que você está sempre zombando com o meu latte, mas não se trata do latte. Poderia ser água, cigarros, poderia ser só almoçar fora todos os dias, certo? Ontem fizemos um pequeno mime, e ele dizia, você disse que não tem dinheiro suficiente para uma viagem, mas se você apenas preparasse o seu almoço em casa nos próximos 90 dias, você teria dinheiro suficiente para fazer uma viagem, certo? A maneira como você obtém a sua liberdade e seus sonhos é comprá-los. Certo? Exatamente. Você os compra, você não pede emprestado para eles, você os compra. O que muitas pessoas fazem é pedir emprestado para eles. Querem fazer uma viagem e depois a colocam no cartão de crédito. E então, em vez de ser uma viagem de 1.500, quando pagam juros, é uma viagem de 3 mil. Oh, meu Deus. Esse é o modelo de Rance de nunca colocar nada em seu cartão de crédito. Temos o cafezinho, temos ações e imóveis também. Eu vi muitos estudos online sobre prós e contras de imóveis. E para muita gente que possui imóveis e estão recebendo cheques todos os meses, é ótimo, mas se esses inquilinos saírem e você tiver que consertar tudo, além de todas essas coisas que você tem que pagar por um imóvel que você não está realmente ciente depois do fato ocorrido ou algum tipo de desastre. Então, a gente tem um modelo, o Grant Cardone, onde ele diz que você nunca vive onde você é dono. Ele diz que se aluga onde se mora e se é dono do que se aluga. E alugue o que você possui, algo assim. Nunca vive onde você é proprietário. É o modelo dele. Mas também você precisa estar no ramo e possuir muitas outras coisas que você está alugando. e nunca possuindo sua própria casa onde você mora porque você não vai estar recebendo por isso. Qual a sua opinião sobre isso? Vamos deixar Grant fora disso por um segundo. Vamos apenas ao conceito central do livro The Lad Factor. O que acontece é que escrevi este livro como uma parábola porque meu filho de 15 anos acabou de ler este livro de uma ponta a outra em duas horas. E ficou, uau, pai, sabe uma coisa? Eu preciso fazer isto, abrir uma conta no IRA. Temos este gráfico que mostra um jovem como economizar 2 mil dólares por ano aos 19 anos. 2 mil aos 19 anos e só economizam até os 26 anos. Dos 19 aos 26. É, eu ouvi isso. Aos 65 tem mais de um milhão de dólares em poupança. É uma loucura aqui mesmo. É uma loucura. Eu não sei se você pode mostrar isso mais tarde para as câmaras, mas... Se você começou com 27, 2 mil por ano... Faz tudo até os 65. Essa pessoa economizou muito mais dinheiro, certo? Eles economizaram basicamente toda a sua vida. Acabam com 805 mil dólares. É uma loucura. Ainda é muito dinheiro, certo? Mas meu filho de 15 anos olhou para esta tabela e disse, pai, eu tenho 15 anos. Se eu fizerem isso aos 15, teria mais de um milhão de dólares, não é? A propósito, muito inteligente. Eu digo a ele, sim, na verdade, você terá algo como 2 milhões de dólares. Então ele pega a sua calculadora no telefone e diz, são 5 dólares e 41 centavos por dia. Exatamente. É por isso que eu não queria que você comprasse água quando estávamos quiando ontem. É por isso que o seu pai tinha água de graça e você foi comprar a estúpida água. Porque isso é dinheiro suficiente para todos os dias ter uma conta no IRA. Ele diz, bem, então temos que fazer isso. Então, estas lições são tão críticas. Então, o que eu fiz com este livro e vou chegar aos bens imóveis aqui é que eu queria ensinar estas lições fundamentais. Há três segredos para a liberdade financeira neste livro, que são, pague-se primeiro. A primeira pessoa que é paga é você. Então, não pague as contas primeiro. Não pague contas primeiro. Não pague impostos primeiro. A maioria das pessoas paga os impostos primeiro. Elas vão trabalhar às nove. e trabalham até às doze para pagar impostos. Quer dizer, aqui na Califórnia, com certeza, certo? Depois, das doze e meia às treze é hora do almoço. E depois, das treze às quinze, quinze e meia é os custos de moradia, do carro. E depois, das treze e meia às cinco é tudo o resto. E o que a maioria das pessoas espera através do orçamento é que, de alguma forma, eles tenham um pouco de dinheiro sobrando no final do dia para economizar. Uma filosofia completamente errada. Você esculpe a primeira hora do dia para si mesmo. Você se torna financeiramente egoísta. neste livro, Zoe Daniels, que é a personagem principal, uma jovem de vinte e poucos anos, ela vive de salário em salário, ela vive em Brooklyn, ela está viajando para Nova York de metro, está trabalhando na Torre da Liberdade, ela é editora de uma revista de viagens, mas nunca viagem, por isso... Ela não ganha grana trabalhando setenta horas por semana, né? Exatamente. E o que acontece com ela é o que acontece com tantos jovens nas grandes cidades. Ela está ganhando um pouco mais de dinheiro a cada ano, mas não está economizando mais. Suas despesas continuam a subir. Seis anos depois, ela está totalmente deprimida e passa por este edifício chamado Oculus e vê esta tela LCD. Esse é um lugar real e ela vê esta tela LCD que tem o tamanho de um campo de futebol longo e diz assim na tela LCD, se você não sabe para onde está indo, talvez não goste de onde você vai chegar. e tudo isso é subterrâneo. Ela sobe essa escada rolante até o seu escritório que é na Torre da Liberdade e está pensando nisso. E ao subir, ela está junto ao memorial do 11 de setembro porque é o que está ao lado do seu escritório. Eu conheço muito bem esse lugar. Eu moro do outro lado da rua. É. E assim, eu passo por lá todos os dias e assim, ela para e pela primeira vez em seis anos, ela realmente se senta e olha para o memorial porque normalmente ela sempre vira à direita e vai para o seu escritório. Ela está ocupada, ela é uma nova iorquina correndo para o trabalho. Hoje ela para, senta-se em um banco móvel, olha para o memorial, vê pessoas chorando, pensa nas pessoas que morreram aqui e diz a si mesma, para onde estou levando minha vida? E vai para o escritório deprimida e depois passa a dizer ao seu chefe que não pode, não pode pagar nada. E então, através do livro, ela conhece esses mentores e aprende como pagar a si mesma primeiro e a mágica e o milagre dos juros compostos. Os cinco a dez dólares por dia podem começar a libertá-la. E mais tarde, no livro, ela aprende sobre a importância de possuir bens imóveis porque ela está alugando e pensa que nunca poderia comprar. E um dos mentores, Henry, ensina a ela que o dinheiro que está gastando com o aluguel poderia fazer um pagamento de hipoteca e possuir um bem. E ela tem pessoas críticas em sua vida que dizem, ah, nenhuma dessas coisas jamais funcionaria para você, você não pode obter 10% de taxas de retorno, você não quer ser proprietário de imóveis, mas então, ela está rodeada por algumas pessoas mais velhas, mais ricas e mais sábias e lhe mostram como chegar lá. Então, quando eu vou para ser proprietário de casas que eu tirei para responder a sua pergunta, o grosso da riqueza na América é feito através de bens imóveis. Então, o grande não está errado. Você deve comprar um imóvel, mas adivinhem qual é o mais fácil de comprar no início. Sua casa. Antes de mais nada, é a coisa mais fácil para se qualificar para um empréstimo. Está vivendo nele, senhor. O banco não emprestará dinheiro para comprar uma casa. A segunda coisa é que é dedutivo do imposto de renda. Você obtém deduções fiscais sobre seus juros. A terceira coisa é que você tem que viver em algum lugar enquanto estiver vivo. Você pode ser dono, eventualmente livre e desimpedido e ter despesas gerais muito baixas, quase nada, além de impostos e taxas de manutenção. Ou você pode alugar pelo resto da vida e nunca ter suas despesas mais baixas. O mito é que você quer alugar porque não quer pagar manutenção, seguro e impostos. Adivinhe, eles são todos passados para você. O proprietário repassa essas taxas. O lucador não diz, oh, você é um lucatário, eu não quero que você pague essas coisas. Não, o lucador lhe cobra aumentando as taxas de aluguel. Eu morava em Los Angeles de 1985 a 1990. Mais barato, né? Eu fui para a UEC. Todos os imóveis aqui eram provavelmente um quinto do que são hoje. Certo? E então, estou na casa de uma amiga em Hollywood Hill, ela comprou em 1994, ok? Fora da faculdade, ela fez todas as coisas que você tem que fazer para economizar, ela comprou a casa, arranjou-a. Estou sentado nesta casa com vista para toda a Hollywood de ontem à noite com esta bela piscina que ela colocou. Uma daquelas piscinas de bordo infinita. Eu não sei quanto vale a casa dela hoje, mas aposto que vale 5 milhões. E aposto que já subiu de 3 para 4 milhões desde que ela comprou. E só é preciso fazer isso uma vez na vida para construir riqueza para sempre. Então, se você não possui imóveis, você não entra bem no jogo de construir riqueza. Havia alguém que estava na CNBC no outro dia comparando e realmente usaram Brooklyn como exemplo que é irônico porque Zoe vive em Brooklyn. Eles disseram, se você alugar em Brooklyn são 2.500 dólares por mês. A propósito, não é, é mais do que isso. Mas se você alugasse 2.500 dólares por mês, ele disse que poderia custar 4.500 para você comprar. E ele disse, se você não fizesse isso, poderia economizar os 2.000 extra e poderia colocá-los em uma carteira diversificada e você poderia ter uma melhor taxa de retorno. E eu estou vendo isso e penso, não, isso é errado. E aqui está o porquê de estar errado. Eu acredito no mercado de ações. Eu dou exemplos de ganho de 7, 8, 9, 10%. E sei que, estatisticamente, as taxas de retorno no mercado de ações têm sido mais altas do que as do setor imobiliário. Mas é enganoso. A razão pela qual é enganoso é que se você me der 100 mil dólares e colocar em fundos mútuos e eu ganhar 10%, meus 100 mil dólares cresceram para 110 mil dólares. Me seguindo até agora. E no ano seguinte... E no próximo ano, certo. Mas se eu investir 100 mil dólares em imóveis, eu não investi 100 mil dólares em imóveis. Coloquei provavelmente 20 mil dólares. O banco me emprestou 80 mil. Então, quando esses 100 mil dólares crescerem para 110 mil dólares, eu acabei de lucrar 10 mil dólares em um investimento de 20 mil dólares. Isso é uma taxa de retorno de 50%. E, se eu o comprei como residência pessoal, que é o que a maioria das pessoas faz primeiro, eu posso vendê-lo. E se eu for soltar, eu sou solteiro, posso ganhar até um quarto de um milhão de dólares livre de impostos após dois anos. É uau! É a única coisa que eu posso comprar e vender e obter dinheiro livre de imposto se eu estiver aqui. Livre de imposto. Você não precisa pagar imposto sobre o dinheiro da venda de uma casa? No primeiro quarto de um milhão de dólares se eu for solteiro. Porque os primeiros 250 mil para todos? Essa é apenas a lei do governo neste momento. Uau, caramba! No primeiro quarto de um milhão. Em lucro. Em lucro. Sem imposto. Você não precisa pagar imposto. É interessante. Se eu for casado, se eu for casado, meio milhão. Uau! Sério? Uau! Você não tem que pagar imposto sobre nada? Não paga sobre nada disso? Sobre o primeiro milhão de dólares. Na América inteira? Em todos os Estados Unidos. Uau, eu não sabia disso. Como a minha casa em Manhattan que acabamos de vender porque agora estamos nos mudando para a Florença e não vou voltar para Nova York. Adeus, Nova York. No primeiro meio milhão você não paga nenhum imposto. Você pode manter meio milhão livre de imposto. Legalmente. E eu posso fazer isso repetidamente. Agora já fiz isso três vezes. Quanto de imposto você paga sobre outro lucro? Então você paga ganhos de capital a longo prazo. É. Então, eu tinha uma casa em São Francisco, mudei-me para Nova York a vendi, consegui aquele dinheiro livre de impostos, comprei minha primeira casa em Nova York, vendi, comprei uma casa maior em Nova York, consegui aquele dinheiro livre de impostos, terceira casa, acabei de vendê-la, consegui aquele dinheiro livre de impostos. Nunca poderia fazer isso em fundos mútuos, a menos que esteja em uma conta de IRA, mas isso é um jogo diferente. E mais uma vez, eu quero que as pessoas façam contas para a aposentadoria. E então eu quero que eles saibam sobre imóveis. Se você tem esses dois veículos, você se paga primeiro, você economiza dinheiro automaticamente e possui imóveis. E a propósito, eu não sou contra, também quero que as pessoas sejam proprietárias de imóveis alugados. Eu e minha esposa somos proprietários de imóveis alugados, ela tem um imóvel alugado em nosso prédio. Mas a maneira que você geralmente obtém o seu primeiro imóvel alugado, você compra a sua primeira casa e depois aluga aquela casa, depois você compra uma segunda casa, você vive nela por um tempo. Banco imobiliário. É como um monópolis. É como um jogo. Você aluga aquela casa, no livro Milenário Automático eu digo, três casas durante toda uma vida e você está feito financeiramente. Você não precisa se preocupar. Duas delas você alugou, você tem renda de aluguel, a terceira você já pagou, você não tem dívidas e agora está na casa dos 50, 60 anos e não depende da previdência social. É, e essas duas casas já devem estar pagas até lá, você só está pegando lucro. E temos pessoas postando em nosso site o tempo todo. Tivemos uma outro dia, há 10 anos atrás eu não tinha nada e agora tenho cinco casas alugadas porque fiz exatamente aquilo que você falou. Essas não são ideias que caem do céu. Não estou dizendo às pessoas para irem comprar casas e lançá-las. Eu estava ouvindo do rádio no caminho para cá e pensei que essas são as coisas que normalmente não funcionam. Você vai a um desses seminários gratuitos e de repente te coloca num programa de 30 mil dólares para lançar casas. Estou falando apenas de coisas simples e básicas. Pague a si mesmo primeiro, uma hora por dia de sua renda, não faça um orçamento, economize o dinheiro automaticamente e adquira uma propriedade e depois pague a dívida. Compre sua casa o mais cedo que puder. O mais cedo possível. E a coisa é que quando você é jovem o que acontece é que você pensa muitas vezes você virar a um lugar como Los Angeles ou São Francisco. Eu não posso bancar isso. Você percebe que não pode pagar então o que faz é comprar algo e recebe dois ou três amigos para alugarem de você e com isso eles o ajudam a fazer o pagamento da hipoteca. Minha primeira casa que eu comprei com o meu melhor amigo de infância foi uma lixeira completa. Precisávamos de capital suado. Investimos cada dólar que tínhamos nela. tinha menos de seis meses de despesas reservadas e estava no ramo imobiliário eu estava apenas na comissão de imóveis comerciais lembro-me de ligar para o meu pai e dizer sabe de uma coisa eu não tenho dinheiro suficiente após seis meses para pagar a hipoteca. O que eu vou fazer se não ganhar dinheiro no meu trabalho? Ele responde bem filho nada o motivo era assim e como o tempo mostrou ele estava certo. alugamos quartos a amigos para nos ajudar a fazer o pagamento da hipoteca loucura você tem que fazer o que tem que fazer é assim que se começa pois é então quanto é que alguém deve investir numa casa? Deve colocar o máximo que puder primeiro ou deve colocar o valor mínimo primeiro? O mais importante quando se compra uma casa é ter a certeza que se pode comprar a casa eu sempre começo com o que o banco me pode emprestar peça menos tome menos emprestado o banco diz que lhe empresta duzentos mil peça menos de duzentos mil porque eles realmente não se importam tanto quanto você precisa se importar peça emprestado menos do que você pensa que pode pagar as pessoas sempre tentam conseguir a casa do próximo nível conseguir a casa que você pode pagar ou menos que isso sua primeira casa caramente é a casa dos seus sonhos minha mãe realmente chorou quando veio ver a minha primeira casa porque ela não conseguia ela pensa oh Deus você não sabe o que fez eu penso nós não sabíamos realmente o que tínhamos feito há muito a ser dito por sermos jovens e estúpidos certo? mas achamos que seria divertido consertar tudo isso deu muito trabalho mas acho que você deve pedir emprestado menos do que o banco vai emprestar e eu meio que atribuo isso a Warren Buffett certo? uma boa entrada à moda antiga de dez a vinte por cento mas é melhor porque seu pagamento é menor mas uma coisa que você precisa é guardar seis meses a um ano do pagamento de hipoteca eu não recomendaria que alguém fizesse o que eu fiz que era apenas ter uma pequena reserva de dinheiro acho que se você pode ter um ano de despesas reservado é melhor você está mais preparado para comprar sua casa mas uma coisa eu vou dizer é que as pessoas pensam que comprar uma casa é arriscado assim como o aluguel se eu comprar uma casa teria que pagar o banco se eu alugar teria que pagar o meu aluguel se eu não pagar o meu aluguel o meu alugador me pode despejar se eu comprar uma casa e não pagar a minha hipoteca é muito mais difícil para o banco me tirar daquela casa hum, sério? sim e não estou sugerindo que as pessoas em casa não façam seus pagamentos bancários o que estou sugerindo é que a mesma disciplina que é necessária para pagar o aluguel a disciplina que é necessária para fazer um pagamento de uma hipoteca mas possuir imóveis a longo prazo liberta você especialmente se você tiver a sorte de estar em mercados que estão subindo uau agora eu sinto que eu tenho feito tudo o que eu posso talvez ainda não sou proprietário de imóveis mas investir desde cedo o máximo das minhas apólices de seguro de vida para o imposto de ferido e essas coisas eu tenho é quatrocentos e um mil ROVs e o plano de benefício definido tudo isso invisto no meu próprio negócio invisto na minha marca pessoal invisto no aprendizado também sempre aprendendo coisas novas em pessoas meu time eu vou investir em novos projetos que a gente tem dentro do negócio vou investir em fundos imobiliários estou investindo em todas essas coisas e o que você diria que falta em mim o que é que eu podia estar fazendo já que eu invisto muito todo mês bem antes de mais parece que está fazendo tudo certo ok e muitas coisas que você acabou de dizer tão rápido mas as pessoas não entendem do que você está falando como um plano de benefícios definido é o melhor veículo de sempre será para um trabalhador autônomo que não tem um monte de empregados certo porque você pode colocar até mais de 200 mil dólares de impostos dedutíveis naquela conta de aposentadoria agora a maior parte das pessoas não faz isso até os seus 50 anos e muitas dizem ou você não pode fazer isso realmente não quer até os 50 anos por causa de todos esses requisitos totalmente errados você pode ir maximizar um plano de benefício definido por 2 3 ou 4 5 anos e depois simplesmente fechar o plano e deixar rolar se sua renda não permanecerá a mesma então escreva isso em uma conta ERA e você poderá obitar uma fortuna guardada sem impostos é toda uma questão de impostos eu não quero pagar impostos se não for obrigado legalmente ser esperto ser esperto mas é isso que as pessoas que se tornam ricas fazem elas se concentram em não pagar impostos de forma legal quando você colocou 100 mil ou 200 mil em um plano de benefício definido é nos últimos 4 anos você não pagou imposto sobre esse dinheiro agora os críticos vão falar ah mas você tem que pagar impostos mais tarde tudo bem meu dinheiro terá crescido pelas próximas 2 ou 3 décadas e pagar impostos mais tarde eu gosto disso pois é porque uma hora você vai ter que pagar né seja um bruto adiado eventualmente quando você tirar o dinheiro dessas contas de aposentadoria você pagará impostos e daí prefiro pagar os impostos mais tarde do que agora agora você mencionou ROTIRA eu adoro isso para pessoas que podem financiá-los porque o dinheiro você paga impostos entrando mas ele cresce livre de impostos para sempre ambos são veículos ótimos eu gosto de seguros para a pessoa certa você não tem nenhum mas não é casado mas você não tem filhos então o irônico do seguro geralmente o seguro é projetado para ser um benefício com certeza também pode ser um veículo de investimento que é como você está usando como um vestidor sofisticado com tudo que você acabou de me dizer provavelmente você também está investindo privadamente em empresas certo? como empresas investiantes é claro o que não faz muita grana mas são riscos chamamos isso de um monte esperançoso de um dia exatamente eu nunca ganhei dinheiro nos últimos oito anos de todas as oito startups que eu investi sabe é uma maneira difícil de enriquecer ninguém fala sobre isso parece super sexy mas normalmente você está colocando seu dinheiro e tem sorte de se ouvir de volta em dez anos o que eu diria não sabendo como você organizar tudo porque me parece que você está fazendo tudo certo trata-se de ter tudo isso em um panel de controle você começa a ter todas essas coisas só que estamos todos sempre ocupados e se você não está rastreando tudo isso vira um grande problema eu comecei a fazer isso há sete, oito meses porque eu não sabia nem onde é que estavam todas as contas em diferentes carteiras e planos em empresas onde é que eu guardo tudo isso então se você usa há todos os tipos de ferramentas que você pode usar até mesmo uma simples planilha de cálculo que mostra tudo isso também que Deus proíba que algo aconteça com você mas sua família saberia onde está tudo sabem exatamente onde está porque se você morrer e sua família não saber onde estão as coisas eles talvez nunca recebam o seu dinheiro sério? sim, porque vamos usar um exemplo de investimento em uma startup ok? Deus me livre de algo acontecer com você amanhã e sua família não saber que você tem capital investido em uma startup eles não virão à sua procura sabe? se você tem dinheiro em um antigo plano 401k há bilhões de dólares em planos 401k antigos e as pessoas morrem sem que a família saiba do investimento que está lá em um ativo não reclamado isso acontece o tempo todo tendo tudo como se estivesse ali parado está tudo organizado você tem uma irmã certo? é, duas irmãs e um irmão duas irmãs e um irmão alguém em sua família em quem você confia deve ter conhecimento se algo acontecer com você ok, então como ter tudo organizado e você me recomendaria investir em imóveis mas veja eu invisto em fundos imobiliários porque não quero administrar um imóvel eu não quero lidar com isso mas sei que eu estou investindo em imóvel antes de mais você está alugando este apartamento então você tem que comprar um lugar aqui vai ficar em Los Angeles então eu compraria um lugar e a propósito alugaria parte dele como se fosse um escritório então eu teria a sua empresa seu aluguel LLC ou outra coisa que eu faria compraria um condomínio em um LLC separado e então eu teria a sua empresa alugando o seu próprio condomínio e pagar o negócio sim isso é legal interessante você ainda tem que pagar impostos em algum lugar mas a questão é que o seu negócio está pagando o aluguel para outro imóvel que você possui é em última análise os proprietários de empresas ficam ricos não fazendo o que você está fazendo porque você está fazendo as coisas que são a exceção porque a maioria dos proprietários não tem planos de benefícios definidos não economizam dinheiro automaticamente não estão investindo como você está eu dou-lhe todo o crédito do mundo muitos influenciadores estão falidos você sabe disso, certo? você vê todos os bling bling ganham muita grana gastam tudo não tem nada para mostrar sim é realmente triste e assim com os atletas também mas eu passei nove anos na Morgan Stanley e os meus clientes que se tornaram mais ricos eu sempre disse que eles se tornaram os mais ricos por acidente eles eram donos de um negócio e compraram imóveis onde o seu negócio estava inserido e vinte e trinta anos depois aquele prédio valia milhões às vezes dezenas de milhões de dólares o negócio não valia nada mas o difícil bem era o difícil era então se o negócio valer alguma coisa e você puder vender o negócio você pode fazer o comprador dar meia volta e ter que fazer um aluguel de dez anos de um prédio que você possui você nem mesmo vende o edifício você ainda tem um ativo você deve definitivamente comprar algo e alugá-lo de volta sempre foi tranquilidade e a liberdade de não querer lidar com a logística prefiro pagar o prêmio para ter a liberdade e a paz de espírito e alguém para consertar isso e poder cuidar das coisas eu só quero fazer o que eu faço de melhor e me concentrar mas eu gostei do... se eu comprar algum menino nessa área não a logística eu tive um apartamento por... bem, a maior parte do meu tempo é Nova York, certo? eu não faço nada eu não sei como fazer nada minha esposa diz você é totalmente inútil certo? eu digo é por isso que temos o cara lá embaixo você só liga para ele e ele faz o que é preciso exatamente tem duas coisas que você precisa fazer investir em imóveis e em ações e... eu tenho feito índice para tudo porque tentei fazer ações individuais e apostar e adivinhar não tenho a menor ideia dessas coisas e também eu não sou o cara Warren Buffett eu só coloquei meu dinheiro queria ver que ia ser 7 a 10% isso não é sexy mas é o que eu tenho feito você recomenda também? é um ótimo caminho a seguir a propósito eu também investi em Warren Buffett você deveria ser dono do Berkshire Hathaway aham eu invisto no Warren Buffett sou dono do Berkshire Hathaway eu tenho fundos de índice dirijo uma empresa de consultoria de investimentos acho que estava dizendo que sou cofundador de uma empresa que literalmente hoje acabamos de desembolsar mais de 7 bilhões de dólares nas plataformas eu faço parte de um comitê de investimento eu tenho muitas coisas diferentes certo? tenho fundos mútuos ETFs fundos de índice e ações individuais mas se você não é alguém que está entusiasmado com ações individuais como eu falando sobre quando comprei ações do McDonald's e Disney se isso não entusiasma então coloque-o em um fundo de índice Warren disse à sua esposa quando morrer pegue o dinheiro e coloque-o neste fundo de índice Vanguard esse foi o conselho dele para ela eu sou como sabe uma coisa? você não pode realmente errar ou possuir um fundo de índice se você não quiser gastar muito tempo com ele acho que a verdadeira chave para administrar o dinheiro é a diversificação você não deve ter todo o seu dinheiro no S&P 500 não deve ter apenas ações mesmo que eu diga que você precisa possuir ações e bens imóveis eu possuo títulos também eu tenho uma carteira diversificada nossos clientes têm carteiras diversificadas porque eu estou realmente tentando obter o retorno que você acabou de dizer anteriormente minha meta para o meu dinheiro está entre 7 e 8 9% ao ano e a razão é eu não estou procurando home runs eu estou procurando dobrar o meu dinheiro a cada 10 anos há uma regra chamada regra 72 é uma ótima fórmula para aprender a regra 72 você pega o número 72 o divide pela taxa de retorno que está ganhando e ela dirá quanto tempo leva para dobrar o seu dinheiro se você recebe uma taxa de 7 a 10% você divide 72 e te dá um número 72 divididos por 7 vai dar 10 anos 72 divididos por 10 vai dar em torno de 7 anos dobrar sua grana é isso que faz se você tiver uma conta bancária ganhando 1% você vai dobrar o seu dinheiro em 72 anos caramba tira o dinheiro dessa conta coloca na poupança somente seu dinheiro de emergência deve estar em uma conta bancária e mesmo assim precisa ganhar pelo menos 2% hoje certo existem hoje todos os tipos de aplicativos de poupança online que estão ganhando 2% e por isso não aceita ganhar zero na conta bancária típica e quanto deve ter no fundo de emergência como se você tivesse muita grana você tem que ter uma poupança controlando o resto em ações e bens e imóveis também ok se estivéssemos tendo essa conversa e ninguém estivesse olhando agora pois bem eu diria a você Luiz quanto dinheiro você precisa ter considerando suas despesas para se sentir seguro para dormir bem à noite por quanto tempo despesas por 6 meses gerais ou algo assim eu lhe perguntaria pessoalmente qual é qual é a quantia de dinheiro 100 mil eu nem ia perguntar a quantia em dólares ia apenas perguntar em termos de quantos meses quantos meses ok 6 meses ou algo assim talvez certo essa é a sua resposta para você e então eu provavelmente diria você tem a certeza 6 meses se eu fosse seu conselheiro provavelmente diria hum não sei talvez tivesse mais do que isso mas tipo se eu perdesse tudo e isso é tudo que me resta veja todos são diferentes em termos como dormir à noite para mim eu quero 2 anos de despesas em dinheiro uau eu durmo melhor paz de espírito a maioria dos americanos não tem nem mesmo 3 meses de despesas reservadas de fato o que me levou a escrever The Latte Factor foi que há cerca de 3 anos a reserva federal saiu e disse que 4 4 em cada 10 americanos não possuem 400 dólares em suas mãos em caso de emergência 6 em cada 10 americanos não possuem mil dólares em suas mãos em caso de emergência 7 em cada 10 homens vivem de salário em salário 8 em cada 10 mulheres vivem de salário em salário uau então quando eu digo eu preciso de 2 anos e ser realmente extremo certo eu adoraria que o americano médio conseguisse economizar mil dólares a parte o que a propósito se você economizar apenas 10 dólares por dia em 100 dias você tem mais do que 100 em cada 10 americanos então quando eu volto a metáfora no The Latte Factor eu fico como sabe uma coisa sim 5, 10, 15, 20 dólares por dia pode mudar a sua vida porque em 100 dias você pode ter mais dinheiro do que a pessoa comum andando na rua é sim em 40 anos tem um milhão um milhão de dólares novamente as pessoas vão oh bem em 40 anos um milhão não vai valer muito adivinha valerá um milhão a mais do que zero que é pra isso que o americano médio trabalha e eu estava pensando em uma coisa no caminho pra cá porque isso me deixou equitado a coisa mais idiota em que os americanos gastam dinheiro são carros novos quando você perde dinheiro emprestado você perde emprestado para comprar bens que podem subir de valor como uma casa você não perde emprestado dinheiro para comprar bens que perdem valor como um carro o americano médio comprou um carro novo constantemente sabe a indústria está apenas começando eu estava na CNBC ontem dizendo que a indústria automóvel está ficando nervosa que as pessoas vão comprar menos carros ótimo as pessoas deveriam comprar menos carros os milanos estão usando o Uber em todos os lugares meu filho nem quer uma carteira de motorista o pagamento de um carro do americano médio para um carro novo é de 533 dólares loucura um mês quando você considera o seguro e Deus me livre você tem que pagar pelo estacionamento e gasolina mil dólares por mês são quase mil dólares por mês e o americano médio gasta 3 meses por ano de trabalho para fazer o pagamento de seus carros e quando você pensa dessa maneira está comprando um bem que deixe de valor no momento em que você o conduz em 20, 30, 40% é apenas o lugar errado para colocar seu dinheiro mas somos induzidos pelo marketing para obter o novo estilo de vida o estilo de vida o novo carro da moda a nova coisa especial e nós estamos basicamente presos pela propaganda estamos presos por quando você tiver sucesso você deve ter isso e o que fizemos por muitos jovens e que conseguimos e ainda não falamos sobre empréstimos estudantis mas o E. Daniels conseguiu empréstimos estudantis neste livro e 100 mil 300 mil o que é que seja né estamos aprisionando uma geração inteira duas gerações agora com dívidas que eles nunca poderão pagar e é triste porque se você for para a faculdade e antes de mais nem soube melhor certo e fizer 100 mil dólares em empréstimos pode levar 20 anos para pagar esses empréstimos se você tiver sorte e você não pode desistir desses empréstimos literalmente as leis estão estabelecidas para que você não possa fugir dos empréstimos estudantis é a única coisa na vida da qual você não pode fugir através de uma falência isso é porque o governo entrou num negócio de empréstimo estudantil eles nunca deveriam ter entrado e eu fui para a escola aqui na USC era uma escola super cara para ir quando eu estava indo lá em 1985 hoje é uma fortuna 50 mil 60 mil por ano loucura e eu só vou e como pagar por isso é tão difícil e eu acho que diria qualquer jovem hoje não fique preso a essas dívidas vá para a faculdade por dois anos na verdade encontre uma maneira barata de fazer os dois primeiros anos a faculdade é vá para a faculdade estadual transferir-se para a faculdade que deseja quando estiver no júnior ou sênior assuma o mínimo possível de dívidas e não estamos preparando as pessoas adequadamente para perceber como não estamos explicando corretamente que essas são algemas e assim as pessoas estão saindo da faculdade com essas algemas que não duram um ou dois anos isso era o que costumava ser agora são décadas e portanto eu não sei quer dizer eu acho que posso aprender como ficar rico rápido você não vai pagar isso você não vai pagar imagine se você e eu tivéssemos um curso online e dissessemos que são 100 mil dólares para participar não temos absolutamente nenhuma garantia que fará dinheiro com isso nem temos certeza que isso irá melhorar sua vida mas a propósito sabemos que você não tem 100 mil dólares então pegue emprestado juros enormes nós iríamos para a cadeia literalmente mas é assim que são os sistemas universitários eu eu não sou contra a faculdade eu quero que os meus filhos vão para a faculdade só não quero que as pessoas fiquem com essas dívidas é uma loucura é interessante que meu pai nunca teve um carro novo ele tinha carros velhos a gente tinha um Oldsmobile de 1900 e de 89 eu acho que era um 89 que está fora de linha agora mas ele dirigia aquela coisa ele dirigia o seu negócio ia com ele economizava seu dinheiro e ele investia o desafio agora que eu olho para minha mãe ela vai fazer 68 ela passou pelo divórcio não sei 20 anos com meu pai comprou algumas propriedades e ganhou algum dinheiro alugando elas mas ela tinha muita despesa e realmente não tinha muitas economias certo? ela tinha o dinheiro necessário para viver depois do divórcio estava trabalhando e eu olho para isso agora que ela ela vai ter essa o seguro social que ela pode tirar agora ou se ela esperar alguns anos é um pouquinho mais de grana que ela consegue vai ter uma aposentadoria de de previdência privada ela tem um plano de pensão é um plano de pensão mas são tipo mil dólares por mês oitocentos ou mil e duzentos são dois mil por mês e ela acabou de se mudar aqui para Los Angeles e ela tem um pequeno apartamento isso nem paga o aluguel para o resto da vida dela certo? se você tem dois três mil por mês não é muita grana o desafio é como o que é que você faz então? é como se você não pudesse economizar nada e não quisesse continuar trabalhando você está trabalhando nesse período de idade então é por isso que 80% dos idosos na faixa do tipo presa são mulheres uau o que você acaba de descrever é o maior desafio financeiro isto que as mulheres enfrentam quando escrevi Smart Women Finish Rich foi porque vi todas essas mulheres serem prejudicadas financeiramente ou elas tinham passado pelo divórcio tinham passado pela viúveis 80% das mulheres morrem viúvas 80% dos homens morrem casados o que acontece no mundo real dos casamentos é que muitas vezes a esposa delegou o bem-estar financeiro ao marido e ela não é educada quando ele se vai ela ainda não aprendeu eu digo neste livro Zoe Daniels basicamente o mentor diz a ela que seu príncipe engatado não está vindo você precisa ser o seu próprio príncipe engatado e neste livro o mentor que também é eu não quero dar spoilers mas um dos mentores no trabalho acabou sendo extremamente rico e ela não faz ideia e ele diz a Zoe você precisa cuidar de suas finanças eu não me importo com quem você se case com o presidente do banco local mas como mulher você tem que cuidar da sua vida financeira porque o que você não quer é eu odeio dizer isto você não quer ter 68 anos e descobrir isto porque aos 68 anos como disse ela não quer mais trabalhar muitas pessoas estão tendo que trabalhar na casa dos 60 porque não tem dinheiro suficiente e a menos que tenha uma família para ajudar eles você não pode contar com isso para todo mundo ela tem a minha você pode colocar sua mãe na folha de pagamento ela tem a minha ela está bem mas se ela não tivesse a minha ou alguém da família como é que ela faria é muito difícil isso caramba não e eu não estou culpando ela ela fez o que pôde economizou dinheiro da melhor maneira que pôde ela tem aposentadoria trabalha mas não é muita grana não é grana demais para se sustentar não é assim tanto dinheiro se você souber mais pode fazer melhor certo? este pequeno livro que eu espero que vá para o mundo inteiro eu fui inspirado a escrevê-lo por Paulo Coelho é, isso é ótimo ele é o meu herói no que diz respeito a um escritor ele é ótimo e eu fui a Genebra para me encontrar com ele e jantar com ele e eu quero conhecer um dia eu o conheci entrevistá-lo né você devia Brandon e eu fomos jantar com ele e minha esposa disse você vai a Genebra para jantar com com Paulo Coelho ele escreveu Alquimista e eu digo que é o melhor livro de todos os tempos você vai a Genebra para jantar e eu vou sim eu vou eu faria vou sim certo essa também é a importância de quando você tem a chance de estar na frente de alguém que você respeita admira e quer aprender com você entrar no avião e você vai então nós saímos fechamos este restaurante Paulo é incrível temos bebidas e basicamente ficamos do lado de fora Paulo gosta de ficar de pé eu fico com o Paulo até tão tarde quanto ele quiser eu não sei duas, três da manhã o seu assessor diz tá bem temos que ir andando e ele diz deixe-me fazer uma pergunta David antes de sair qual é o livro que você ainda não escreveu e que sua alma deseja escrever oh certo é como eu sigo o Paulo e digo Paulo quero escrever este livro como se fosse uma parábola quero escrever uma pequena história que inspire as pessoas a perceber que elas são mais ricas do que pensam que tem mais força do que sabem e que seus sonhos ainda podem se tornar realidade e eu quero colocar estas lições financeiras em uma pequena história que qualquer pessoa possa ler será enviada para todo mundo ele diz então David você deve escrever este livro e ele se afasta então ele vai embora e literalmente Brenna diz o que ele disse estamos estamos saindo desse apagão estamos totalmente bêbados e eu penso ele disse que eu deveria escrever o livro certo eu estou literalmente nas nuvens e chego em casa estou com jet lag e a primeira coisa que a minha esposa Alicia diz é então o que Paulo disse eu digo ele disse que eu deveria escrever o livro e ela diz bem, há 10 anos que eu te digo para fazer isso e eu digo bem, eu ouvi isso do Paulo esse pensamento bem, sim isso foi no final de 2012 há 14 anos que eu quero este livro e finalmente eu fiz uma parceria com o John Mann que escreveu este grande livro The Go-Giver e disse vamos tentar escrever esta parábola vamos escrevê-la até que esteja perfeita depois vamos vendê-la é a primeira vez que escrevo um livro sem prazo uau, isso é realmente eu passei dois anos trabalhando nisso agora passamos um ano nos preparando para comercializá-lo olha, agradeço por me convidar porque você tem uma comunidade tão grande espero que isto chegue a algumas pessoas eu entrei em um avião para vivê-lo porque você tem um dos meus podcasts favoritos em todo o mundo eu agradeço por isso eu fico muito grato quando você se virou para mim e disse ei cara vamos colocar você no podcast eu disse certo vou ter com você pois é eu agradeço sua participação e comprem o livro The Latifactory eu ainda tenho algumas perguntas para ele então comprem esse super livro você pode conseguir ler em algumas horas eu posso ler rapidamente é super inspirador além de ótimas ferramentas quais são três passos que as pessoas podem fazer comprando o livro ou não que elas podem fazer hoje que é como se você fizesse três coisas agora e isso pudesse ajudar a ter mais liberdade financeira então em primeiro lugar tome hoje a decisão de se tornar financeiramente egoísta e aqui o que quer dizer com isso tome a decisão hoje de se tornar financeiramente egoísta decida hoje pagar a si mesmo primeiro se você fosse ter pequenos carons seria como se sua primeira coisa fosse se tornar financeiramente egoísta pague-se primeiro a fórmula para se pagar primeiro é uma hora por dia de sua renda se pudéssemos fazer com que todos percebessem o objetivo de economizar uma hora de sua renda o que quer que estivessem ganhando você estaria ganhando o salário mínimo literalmente se você tivesse um emprego de 15 dólares por hora poderia poupar 15 dólares por dia é, 15 por dia 15 dólares por dia na primeira hora do dia de sua renda especialmente na faixa dos 20 anos você já teria segurança financeira quando chegasse a aposentadoria 15 dólares por dia por 7 anos bem, 7 anos é como se eu voltasse aos gráficos certo? porque não é é sempre os juros compostos ao longo das décadas certo? se você olhar como eu tenho esses gráficos deixa eu voltar aqui vamos usar apenas 15 dólares por dia em 30 anos a 10% acontece que sumará 1 milhão e 17 mil dólares 15 por 30 anos sim em 40 anos fica sem os meus óculos em 2.8 milhões em 10 anos ainda são 92 mil dólares a propósito não parece muito mas caramba 10 anos não mas é o seguinte essas décadas passam assim mas se for automático eu não preciso nem pensar você não precisa então eu diria se você tiver um plano for 1k apenas deste podcast inscreva-se e economiza uma hora por dia de sua renda acontece que a matemática é de 12.5% de sua renda bruta com a combinação de sua empresa que você provavelmente terá você terá economizado 16% de sua renda que é 4 vezes o que o americano comum economiza é enorme se você não tem um plano for 1k vai abrir uma conta IRA financie isso ou se for autônomo faça um CEP IRA a segunda coisa que eu diria é ok então você paga primeiro uma hora por dia a segunda coisa que eu diria é siga para onde o seu dinheiro está indo mas não faça orçamento eu faria download de um aplicativo e quais seriam esses eu usava o aplicativo quando era investidor e vendemos a empresa para o Goldman Sachs chama-se Clarity Money Clarity Money é o meu aplicativo favorito é como a Mint.com com esteroides mas a Mint também é boa é o mesmo que Barrier Man e coisas por aí não porque a Better Man é para investir entendi é um painel de administração é uma gerência você conecta uma coisa como a Clarity Money em minutos e você verá onde está todo o seu dinheiro sendo gasto você pode colocar seus cartões lá dentro certo uma das grandes características de um aplicativo como Clarity Money é que lhe mostrará não apenas onde está gastando dinheiro mas também onde está gastando onde está gastando dinheiro automaticamente mensalmente em todas as coisas todas as suas taxas de assinatura pode começar a cancelar um monte de coisa e há um botão de cancelamento no aplicativo o que acontece é que eu chamo a isso fator de irritação oh meu Deus eu gasto isso tudo tanto assim e você também não percebe bem porque não costumávamos ver todos esses serviços de assinatura e assim quando eles estão resumidos em seu telefone você tem 30 deles é como wow estou gastando 300, 400, 500 e não estou usando muito disto e depois há este botão as empresas odeiam certo porque estávamos falando sobre como as pessoas se inscrevem e depois cancelam mas você clica e depois cancela bem você pega uma caixa típica de 50 dólares por mês que está sendo enviada para você certo todos estão tentando enviar caixas e você cancela isso bem isso são 600 dólares por ano não são 50 dólares por mês são 600 dólares por ano a maneira mais rápida de mudar sua vida financeiramente é se livrar de algumas dessas despesas a maneira mais rápida de fazê-lo é usar um aplicativo como Clarity Money Mint.com então eu voltaria a esta ideia de economizar dinheiro automaticamente certo porque além do seu plano for 1K há outras maneiras outras coisas para economizar como seus sonhos eu quero fazer uma viagem quero começar meu negócio muita gente eu quero me casar o que quer que seja então eu usaria outro aplicativo como o Acorns 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 A-C-O-R-N-S .com vou te dar vários porque Acorns eu também sou um investidor ok mas eu investi na Acorns 3 anos atrás Robinhood Acorns Robinhood Stash você falou em Betterment estes estes são alguns dos maiores aplicativos de investimento automatizado mas é se escreve em um deles empresas como Acorns ou Robinhood ou Stash fazem isso para poupar quantias de dinheiro muito pequenas é 15 dólares por dia escolha o valor que você porque todos são diferentes certo mas invente algo que você vai salvar automaticamente 100 por mês 200 por mês que vão sair da sua cabeça né no livro Zoe Daniels Henry um dos seus mentores diz Zoe você sabe como você obtém os seus sonhos você os compra então ter um sonho sem um plano de pagamento é um desejo ter um sonho onde você está economizando para ele automaticamente é assim que ele se torna real no caso dela ela quer tirar uma licença sabática e quer viajar ela é uma editora de viagens que nunca viajou e ela ensina a economizar para esta pausa e mais tarde na história eu não quero contar tudo mas ela gosta de fazer essas viagens bem ela chegou lá porque poupou para elas não aconteceram por mágica né elas não aconteceram apenas por magia assim como manifestar é sim a coisa é que você tem um público ótimo e as pessoas vêm aqui porque elas são grandes e querem ficar maiores certo é uma escola da grandeza é uma escola da grandeza alguém me disse ontem há algum ponto em que você sente que não precisa crescer mais certo eu sou tipo não porque o que nos levou até onde estamos é que somos curiosos somos cultivadores estávamos neste mastermind juntos em porto rico e geralmente todo mundo tem sucesso naquele mastermind estávamos todos lá para crescer estávamos com nossos cadernos tomando notas sobre cada palavra que diziam porque nós estamos aprendendo então não há linha de chegada na vida acho que isso é uma grande coisa que tento transmitir neste livro é que se trata de viver rico mas não há linha de chegada qualquer que seja a idade que você esteja agora como sua mãe com 68 anos esqueça o dinheiro por um segundo eu estaria conversando com sua mãe sobre o que ela está entusiasmada porque o problema aos 68 anos é que as pessoas ficam deprimidas e a sua mãe aos 68 anos os próximos 10 anos são os mais importantes serão os mais saudáveis entre 68 e 78 não vai ficar melhor de 78, 88 então eu estaria sentado com a sua mãe e mãe o que você quer fazer que ainda não fez vamos trabalhar em um plano de sonho para você eu entrevistei esse cara David Bach cheguei em casa e pensei existe algo que você não está fazendo que queira fazer há algum lugar que você queira ir e que ainda não tenha ido podemos começar a planejar ou economizar vai fazer uma viagem com a sua mãe minha mãe minha mãe me disse que queria ir a um safari e a saúde de minha mãe está piorando porque meu pai tem 70 e ela tem 76 a viagem dos sonhos dela foi um safari que fizemos no verão passado e eu pensei bem então mamãe vamos certo porque se não formos agora eu não sei quando vamos então sim é é um bom conselho o que é que te falta na vida nesse momento? uau provavelmente no momento porque estou em torneio é dormir dentro da minha rotina e fazer exercícios mas na verdade tenho muitas rotinas sou uma daquelas pessoas que se levanta muito cedo medita faço meu foco positivo normalmente me exercito hum mas estou vivendo uma vida muito mais incrível neste momento e também sei que quando você lança um livro precisa fazer 100 podcasts estarem na estrada por quase 2 meses estamos fazendo uma turna nacional com este livro mas depois finaliza certo? você faz todo esse trabalho você quer divulgar a mensagem tem que fazer o trabalho tem uma linha de chegada tem uma linha de chegada então vou para a Florença e passo o ano comendo massa bebendo vinho saindo com amigos e você vem me visitar isso vai ser incrível tem um quarto de visita lá sabe de uma coisa? vou montar um quarto de hóspedes minha esposa diz não lhe diga isso não, sério eu adoraria e sim, traga sua namorada e a razão pela qual estou levando um ano para ir a Florença neste momento mesmo sendo cofundador de grandes empresas e tendo outros negócios é que tenho um filho de 15 anos que vai para o segundo ano da escola e o que está prestes a faltar na minha vida é este garoto que vai para a faculdade em 3 anos então porque quero viver os princípios que ensino quero vivê-los disse a minha esposa sabe de uma coisa? o último ano em que posso levar este garoto a viajar em família é seu segundo ano então vamos viver um ano no estrangeiro vamos levar as crianças para ver o mundo vamos fazê-las aprender outra língua muito trabalho para fazer isso mas estamos quase lá partiremos isso é incrível uma loucura é uma loucura e é emocionante e então sinto-me abençoado por termos sido capazes mas não estalamos o dedo se aconteceu foi um plano de 2 anos e eu digo isso a qualquer um também quando você vê a grandeza certo? como esta incrível parede aqui com todas estas pessoas que fizeram coisas incríveis trabalharam durante anos a maioria das pessoas quando acaba no podcast da escola da grandeza já o fazem há décadas ou mais certo? eu costumava brincar sempre como sim, isso é fácil filmar a história de sucesso da noite para o dia de 15 anos certo? isto leva muito tempo você foi meio que a noite para o dia mas na verdade não foi quantos anos você trabalhou antes de pensar oh meu Deus as pessoas agora sabem quem eu sou mais ou menos uns 10 anos por volta de 10 anos de trabalho duro depende muito da indústria porque eu joguei esporte minha vida inteira me aperfeiçoei um ofício para ser um grande atleta e aí depois em 2017 eu me contundi jogando futebol profissional e agora nós estamos em 2019 são 12 anos? é, 12 anos e foi realmente alguns anos agora dois anos atrás que eu tive um L como estava me ajudando a expandir mais e eu escrevi um um best-seller no New York Times cerca de 10 anos após ter começado a trabalhar nesse negócio foi um tempão e foi fácil certo? são 6 anos agora mas são 3 vezes por semana toda semana durante 6 anos mais ou menos 800 episódios todo dia aparecendo e nem todos os dias são são legais né? você passa semanas meses, anos e começou com um episódio e um ouvinte e aí você pensa ah, ninguém vai ouvir isso aqui e o único ouvinte era sua mãe, certo? provavelmente depois você tem dois ouvintes ela e um amigo depois ela e outro amigo eu não sabia o que eu estava fazendo eu não tinha habilidade nenhuma como entrevistador e para fazer um show ou qualquer outra coisa eu não fazia ideia só queria conversar com pessoas inteligentes então eu estou curioso para saber qual o melhor conselho financeiro que você já ouviu porque parece que você já ouviu todos é uma frase engraçada mas é chamada de negligência benigna e foi dada a mim por alguém que costumava dirigir o Dean Winter e ele me disse porque eu costumava fazer esta pergunta muitas vezes para eu sou uma pessoa jovem eu estaria perto dessas pessoas incrivelmente bem sucedidas nos anos 60 e 70 e fiz essa pergunta e ele disse benigno e negligência e eu disse como assim? ele disse compre investimentos de qualidade e os deixem em paz ele continuou não sei dizer quantas coisas vendi ao longo da minha vida que foram mais caras depois se você comprar investimentos de qualidade compre e deixe-os em paz e eu disse tudo bem isso foi super poderoso vou lhe dar duas a segunda foi que eu vim para a indústria de serviços financeiros e tinha todos esses compradores financeiros de sucesso que eu pedi a orientação diga-me onde você aprendeu depois de 30 anos no negócio e estes compradores financeiros me diriam se você investir para si mesmo da forma como investe para seus clientes você será extraordinariamente rico ele disse que o problema e eles estavam todos brincando como se o problema fosse quando nós temos quando você está no negócio de administrar dinheiro você se acha tão inteligente que assume o risco com seu próprio dinheiro que não assumiria por um cliente não falamos da questão de ser fiduciário mas quando se é fiduciário você tem esta enorme responsabilidade você não pode não colocar o interesse do cliente em primeiro lugar mas muitas pessoas quando elas se tornam mais ricas e sofisticadas e a renda começa a rolar você começa você assume riscos adicionais com o seu dinheiro e assim mantendo o simples comprando qualidade deixando-o em paz não se laçando e fazendo um monte de loucuras para tentar ficar podre de rico tipo investir em startups que você pensa que vai explodir mil vezes criptomoedas que vão eu tentei tudo isso e perdi toda a minha grana felizmente eu nunca gastei muito nisso eu só brinco com isso um pouquinho estou bem em perder 50 ou 20 mas você está pensando em que? eu poderia ter usado essa grana e colocado nesse lugar o que as pessoas chamam de dinheiro de jogo eu coloco meu dinheiro de jogo no bitcoin meu dinheiro de brincar nessa criptomoeda e eu vou você jogou para ganhar esse dinheiro eles vão o que você quer dizer você jogou você foi lá fora e chutou uma bola e nós lhe demos dinheiro para investir porque se não então é chamado de dinheiro de trabalho nunca se referiu ao seu dinheiro como dinheiro de brincadeira é dinheiro de trabalho você acabou de falar que fez 3 podcasts por semana você trabalhou por seu dinheiro e depois nós o entregamos a outra pessoa que vai e brinca e ele vai embora certo? uma das coisas que você disse anteriormente neste programa é que você investiu em você por isso teve tanto sucesso você tem um dos maiores websites um dos podcasts de maior qualidade você colocou dinheiro em sua marca seu negócio você investiu em você inteligente certo? porque ninguém se importa mais com sua marca do que você a próxima coisa que você vê é uma grande ideia e pensa oh aqui vão 50 mil bem não importa até que não volte e então você faz 10 desses e você está como? acredite todos nós passamos por isso eu tenho tantos amigos falamos disso agora porque passamos todos nós colocamos dinheiro em 10 15 ou 20 desses negócios e você vê 50 mil por carteira é um milhão de dólares e até agora simplesmente não teve retorno certo? e então todos nós esperamos que um deles volte é fazer o dinheiro voltar equitativamente sim é então enquanto isso eu teria preferido estar em um fundo de índice é líquido eu posso vendê-lo amanhã ou comprar mais um apartamento então isso aqui são as três verdades eu pergunto a todo mundo no final imagine que é o seu último dia na terra o quanto você quiser viver mas em algum momento você tem que ir pode ser daqui a 200 anos e você escreveu vários livros fez tudo o que quis fazer viveu seus sonhos viu seus filhos fazerem o que eles queriam fazer netos o que você quer mas é hora de ir embora tudo o que você criou você tem que levar contigo seu trabalho mensagens vídeos áudios realidade virtual o que você tenha criado até então vai contigo mas você pode deixar para trás um pedaço de papel onde você escreve três coisas que você sabe que são verdades sobre as lições que você aprendeu na vida uau e isso seria seus mandamentos para o mundo e é tudo o que eles teriam para se lembrar de você pode ser qualquer coisa então o que você diria ser as suas três verdades ok certo isso isso agora é profundo pois é cara e estou pensando em meus filhos certo porque ironicamente tenho trabalhado em um livro de lições de vida para eles que pode ser só para eles minha primeira verdade seria amar completamente não bloqueie o amor todos nós estivemos lá quando fomos jovens você escreveu um livro sobre ser a máscara da masculinidade a máscara da masculinidade sim mas muitas vezes especialmente os caras ser vulnerável as vezes quando você é jovem você pode estar apaixonado por alguém mas tem medo de dizer certo e oh cara eu quero fazer não tenha medo de dizer alguém que você o ama ame plenamente ame plenamente nos relacionamentos em que você está e infelizmente na semana passada eu estava em um hospital com a minha esposa pensando que ela está tendo um derrame e tinha oito médicos à sua volta no pronto socorro e e eu estou tipo espera um minuto nós vamos para a Itália em 94 dias ela não pode estar tendo um derrame é assim que a vida funciona e então ela teve que ir fazer uma ressonância magnética e eu estou esperando na recepção por horas é quarta-feira e eu estou como oh meu Deus minha vida inteira acabou de mudar sua vida acabou de mudar potencialmente minha vida inteira mudou é assim que a vida é e comecei a pensar em nossos últimos 11 anos juntos e é incrível porque eu disse a minha esposa que a amava e que queria casar com ela e lhe disse isso de fato eu disse que a amava que queria casar com ela e ter filhos com ela antes de beijá-la o que é uma loucura mas é verdade e nós tivemos 11 anos incríveis juntos e eu não tinha feito isso completamente no passado e eu pensei essa é a garota que eu tenho que amar completamente eu não me posso segurar mas sentado na sala de emergência eu estava tipo ok no que estamos focados que realmente não importa eu tenho que continuar voltando como se fosse o amor amar completamente isso isso seria o número 1 isso é poderoso e ela está bem agora ela está indo bem sabe de uma coisa ela voltou com o exame completo e eu acho que foi relacionado ao estresse oh meu Deus provavelmente mudando toda a vida ao seu redor tínhamos acabado de voltar de Florença acabamos de assinar o nosso contrato de aluguel isso é muito estressante porque a propósito às vezes a realização de seus sonhos é estressante a segunda coisa que eu diria na verdade ironicamente é o ponto chave deste livro o verso deste livro é uma lição que minha avó que compartilhou em seu leito de morte aos 86 anos minha avó teve um derrame cerebral e eu não sabia que ela iria morrer eu estava terminando Smart Women Finish Rich e perguntei a minha avó porque ela sabia que eu estava dedicando o livro a ela eu disse avó você tem algum arrependimento na vida? e ela passou por seus arrependimentos voltando a ser uma adolescente e ela passou por cinco deles oh meu Deus e nesses lamentos ela disse não se trata das coisas individuais ela disse meus arrependimentos foram cheguei a uma bifurcação na estrada e havia uma estrada que tinha mais riscos que é onde todo o ouro estava no final dela era o que eu realmente queria fazer e então havia um caminho seguro e ela disse que a cada arrependimento era sobre o caminho seguro eu sei e ela disse eu estou sentada aqui agora aos 86 anos e ela me disse eu vou morrer e não vou sair desta cama e eu fiquei tipo não avó vou me casar daqui a 90 dias você está melhorando você está vindo para o casamento ela disse não não vou ela me disse estou aqui para lhe dizer que você é jovem eu estava na casa dos 20 anos ela disse se eu puder lhe dar uma última lição e um presente e ela disse você deve compartilhar com outras pessoas eu faço muito no palco ela disse diga as pessoas quando chegarem uma bifurcação na estrada que vai haver um menino ou uma menina dentro delas querendo correr o risco você vai chegar a essas bifurcações na estrada e haverá um menino dentro de você que quer correr esse risco e então haverá um garoto grande dentro de você que não quer ela diz escute o garotinho e deixe-o sair e brincar para que você não se vire aos 86 anos e se pergunte o que você deveria ter feito com a sua vida e então essa seria a lição número 2 ou essa sua criança interior e é difícil correr o risco extra na vida mas eu volto novamente para minha esposa eu sou sentado na sala de emergência na última quarta-feira no hospital Presbyterian e estou pensando comigo mesmo se Deus quiser ela está bem é por isso que estamos indo para a Florença é por isso que estamos levando um ano de mudança para o exterior porque eu tenho 52 anos talvez viva mais 50 anos mas quem sabe o que pode acontecer temos que assumir o risco e viver a vida agora que é viver rico e sim então a terceira coisa que eu diria esta é provavelmente a mais difícil que é perdoar as pessoas com quem você está uau isso é muito real e se você precisa pedir desculpas eu estou pedindo desculpas e há há tantas coisas abaixo disso mas neste momento todos os que assistem a isso na maior parte das vezes há alguém na sua vida com quem você não está falando você teve uma desavença e isso ainda machuca ainda pode ter sido há 10 anos e muitas vezes é família o que é a coisa mais triste e as pessoas normalmente esperam até que a pessoa esteja morrendo há uma parte sobre o leito da morte onde eles aparecem no hospital e tentam dizer que sentem muito ou que te amam e eles perderam 10, 20, 30 anos de vida juntos eu vi isso como consultor financeiro o que é insano para mim é ser um consultor financeiro porque você conhece os clientes melhor do que um terapeuta os conhece era quantos clientes tivemos que não estavam falando com seus filhos eles têm todo esse dinheiro e tiveram desentendimentos com seus filhos e ou as crianças não falam uns com os outros e isso frequentemente e nós tentávamos ajudar esses clientes a fazer as pazes eu dizia nas reuniões você tem a certeza que não pode ter uma conversa você não vê os seus netos há 5 anos tem a certeza que tal você simplesmente entrar em contato com eles muitas vezes tínhamos as duas gerações nas contas e eu estou eu poderia ligar para eles agora mesmo eu os vi na semana passada seus netos são lindos e as pessoas ficam teimosas ou tem medo de dizer que estão arrependidas ou apenas e então o que acontece é que a pessoa fica doente depois é como no quarto do hospital e o pai está morrendo eu diria apenas para perdoar e dizer que está arrependido e se você não vai realmente trazer essa pessoa de volta à sua vida então descubra uma maneira de perdoá-la por conta própria para que a dor que ela lhe está causando possa ir embora porque se nos agarrarmos a esse ressentimento essa dor nos devora é de lá que vem a doença poderíamos fazer um segmento inteiro sobre saúde mas é daí que vem a dor da vida e é por isso que muitas pessoas ficam doentes e morrem porque há este ponto em que se agarram alguém estão tão zangados com alguém que lhes fez mal e como você disse você teve Tony Robbins em seu programa três vezes ele faz uma coisa incrível num dos seus seminários onde ele faz com que você pegue aquela coisa com que você está tão zangado e se transforma em algo como isso ajuda e isso o enquadra novamente certo? já fizemos isso antes eu e estávamos juntos você já teve o Dine aqui também Dine e eu estivemos juntos no evento do Tony Robbins e ambos tínhamos os nossos diários e estávamos escrevendo o que quer que fosse porque todo mundo tem isso certo? e então escrevemos tudo o que tínhamos de bom foi isso que ganhei há sempre algo positivo que pode vir a dor mas se você continuar segurando aquela pessoa ou aquele negócio ou aquela coisa dentro de você e você não deixar ir então a pessoa você está fazendo você mesmo continuar sofrendo e não precisa fazer é como tentar envenenar outra pessoa mas quem está bebendo o veneno é você você fica bravo com alguém está ressentido é bem ruim eu gosto dessas três últimas perguntas poderoso né? vai ser o tema do seu próximo livro porque eu estou preparando você para ele compre esse livro vai ser realmente poderoso compre para os seus amigos para os seus filhos para os seus pais é uma leitura bastante rápida se chama The Left Factor porque você não tem que ser rico para viver ricamente também temos em nosso website obviamente temos um website para o livro chamado TheLateFactor.com não sei se você vai transmitir isto mas temos um monte de bônus lá quando você compra o livro no nosso site nosso clássico que fizemos com a Creator Live que teve uma aula com o Chase temos uma aula de 19 vídeos chamada Start Late Finish Rich que é grátis quando você compra o livro no site e nos envia um recibo você recebe esse curso você recebe uns 200 dólares de bônus nesse site TheLateFactor.com as pessoas estão adorando o livro por isso só lhe agradeço por me ter convidado estou feliz cara antes da pergunta final quero te agradecer David por ter aparecido aqui com muita energia na vida no auge do seu 52 52 né você tem muita coisa muita alegria infantil dentro de você que irradia e é legal e o fato de você continuar aparecendo e criando significado você não precisa escrever isso e não precisa continuar servindo as pessoas para ajudá-las a curar o estresse e a ansiedade das finanças mas você está fazendo isso de uma maneira muito poderosa e está sendo inovador para alcançar pessoas diferentes de maneiras diferentes que não teriam esse alcance para elas obrigado por tirar tempo na sua turnê de dois meses mesmo quando sua esposa está passando por desafios pessoais e você continua aparecendo e servindo as pessoas acho que é a melhor coisa a se fazer eu te agradeço e a pergunta final é qual é a sua definição de grandeza qual é a minha definição de grandeza eu acredito acredito em Deus acredito em um poder superior e acredito que a todos são dados presentes de Deus que todos nós recebemos quem quer que seja o seu Deus certo? estes dons não são dados e eles estão dentro de nós e a coisa mais importante que temos que fazer enquanto estamos neste planeta é ouvir o que são estes dons e depois ir usá-los como trazer o presente para fora então eu acho que a grandeza é ouvir a sua alma ouvir verdadeiramente a sua alma não sua cabeça e vá ok me foi dado este presente eu sei que quero fazer isto mas é tão assustador levar este presente para o mundo seja ele qual for pode ser o don de ser mãe de ser um bom pai todos nós recebemos estes dons quando penso no porquê de ter feito o que fiz durante 26 anos acho que foi meu dom me foi dado este talento para tentar libertar as pessoas financeiramente para realmente usar os seus dons dados por Deus na verdade não se trata do café com leite do milhão de dólares dos bens imobiliários é sobre a liberdade financeira para usar os dons dados por Deus e eu acho que o que acontece é que ficamos presos financeiramente quando eu lhe digo que 6 ou 7 ou 8 pessoas em cada 10 na América estão vivendo de salário em salário é muito difícil ouvir a sua alma e ouvir um poder superior se você está preocupado com dinheiro todos os dias e como você paga as contas por isso eu acho que a maneira como você chega à sua grandeza é libertar-se mas você tem que ouvir você tem que ouvir sua alma e nós fazemos muito para não ouvir certo? alguns de nós estamos trabalhando 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 para não ouvir alguns de nós estamos bebendo para não ouvir tomando drogas para não ouvir traindo nossos cônjuges para não ouvir você tem que ouvir a sua alma e se não ouvir a sua alma o problema da conversa da alma é que ela não vai embora continua vindo é como se fosse uma coisa estranha e eu digo é porque é um poder superior que disse eu lhe dei isto e você não está ouvindo e então finalmente muitas vezes eles estão finalmente há seis anos dizendo como ok, tudo bem então acho que a grandeza é ouvir sua alma conscientemente o máximo que puder ao longo de sua vida e abrir espaço para ela isso é ótimo David Beck meu amigo obrigado eu te agradeço muito obrigado foi fantástico se você pudesse fazer um mau investimento ainda assim seria melhor do que gastos inteligentes sério realmente não sei nada que possa ser tomado como gasto inteligente quando se gasta dinheiro não se recebe um investimento e quando você investe dinheiro pelo menos você tem uma chance ao menos você recebe uma